O que eu quero Você não tem Talvez seja pouco Sempre Choro E falo Que eu sou louco Nas relações Vivendo Nas vezes E morro Estou preso Na solidão Estou preso Na solidão Às vezes sem destino Eu sinto Eu sinto E nada vai entender O que eu sinto Agora O caminho Não chega O desespero É tanto Vivo assim Nesse desespero Envindo Assim O que eu quero O que eu quero Você não tem Talvez seja pouco Sempre choro E falo Que eu sou louco Nas relações Nas relações Estou preso Na solidão Nas relações 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 Nas relações